Bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, sei lá que hora você está escutando esse podcast. Hoje para mais episódios aqui do Centacast, eu estou com o meu amigo Luiz. Opa, boa noite. E hoje, nesse episódio, a gente pensou bastante no que a gente poderia falar e a gente chegou num consenso que a gente deveria falar sobre Monogatari. E para você que não conhece Monogatari, eu vou dar um pouco uma contextualizada aqui rapidinho. Que Monogatari, de início, era uma série de light novels japonesas que são muito famosas e escritas pelo autor Nisio Isin. Que foi ter uma adaptação, primeira vez em 2009, para o Estúdio Shaft, que eles adaptaram o Baki Monogatari. Mas a gente ficou pensando, mano, tem vários Monogatari por aí, então, com o qual que a gente deveria falar? Então, eu acho que é bom começar pelo primeiro da ordem cronológica. Porque para você que não sabe, Monogatari é uma franquia gigantesca. Tem muitos livros, tem muitas séries. E, mano, o que falar desse primeiro filme que é Monogatari? Bom, eu gostaria de falar sobre minha experiência com Monogatari no geral. Que Monogatari foi uma série que eu consumi há muito tempo. Cara, Monogatari é uma série que eu curto muito. Só que eu estava acompanhando, para quem não sabe, a ordem cronológica não é a mesma de lançamento. Então, eu estava esperando o momento certo para acompanhar o Kizu. Só que, como a Cerola me ofereceu, me mostrou a ideia de fazer o podcast sobre o Kizu. Então, eu acertei e vi com ele. Cara, foi uma experiência sem igual, sabe? No bom e no mau sentido, mas já já chegamos nessa parte. Bom, antes de entrar no filme, eu queria passar uns avisos aqui. Que se você curtiu aí o nosso projeto do ZDcast, dá um follow aí para ajudar a gente. E para você que não sabe, eu e o Luiz, a gente tem um canal no YouTube chamado Espaço em Aberto. E se a gente falar sobre anime, filme, até série lá. Então, se você quer dar uma olhada, por favor, eu ficarei muito agradecido. E agora, falando no Kizu Monogatari em geral. O que eu queria falar de primeira é que... É a minha experiência no geral, na verdade. Eu acho que a maioria, assim como eu, começou a assistir Monogatari pelo Baki. Que foi o primeiro na ordem de lançamento. Só que o Baki Monogatari, por mais que ele tenha toda aquela direção excêntrica do Shinbou. Que quem já assistiu sabe. Foi algo muito confuso, sabe? Eu realmente fiquei muito confuso assistindo, por causa que ele se baseia em eventos que já aconteceram. Só que a gente não sabe. A não ser se você leu as novels. E uma coisa que eu tenho que elogiar aqui no primeiro filme do Kizu. É como o Shibou, ele conseguiu trabalhar no próprio estilo de direção dele. Como se fosse a primeira impressão que você tem que ter de Monogatari. Por isso que eu acho que todo mundo que começa pelo Kizu. Que se interessa em conhecer a franquia e tal. Eu acho que essa pessoa, dificilmente ela não vai gostar, na minha opinião. Por causa que é tudo miliciosamente trabalhado pra te botar dentro daquele universo. Dentro daquele estilo de direção, pra te apresentar um pouco os personagens. E isso, no geral, eu acho muito interessante. O que tu acha disso aí, Luiz? Bom, Asura, como você comentou, a direção do Shimbou é bem excêntrica. E desde o primeiro... Das primeiras cenas, tanto do Kizu quanto do Baki. Deixou uma imagem bem forte. Como eu posso dizer... Toda vez que você lembrar de Monogatari. A primeira coisa que você vê na sua cabeça é essa direção maravilhosa que ele tem. E não é diferente desse primeiro filme que... E aí, Acerola? A primeira cena, qual que você achou dela? Cara, é muito legal, né? Por causa que, tipo assim... Ele tem todo esse esquema, né? Que é muito legal, tipo, de coisas piscando na tela aleatoriamente. Por mais que seja algo jogado, vamos dizer assim. Faz algum sentido. Quando você atualiza bem algumas coisas. E eu acho engraçado que a primeira cena, já do primeiro filme, ela começa completamente diferente dos outros Monogatari, pelo menos tudo isso que eu vi. Que ela começa, tipo, de uma maneira lenta, saca? Ela começa bem tranquila. Tipo, você acompanha o Aranaki depois de certos eventos do filme. Só que a gente não sabe direito o que aconteceu. Ele saindo, saca? Ele subindo a escada lá. E depois ele pegando fogo, né? Por causa que a gente vai entrar nessa parte. Muito legal. Com a direção sensacional a propósito. Sim, sim, é bom. Acho assim, eu vou ser sincero. A coisa que mais me atrai em Monogatari, por exemplo, é essa direção toda excêntrica. Toda diferenciada do Shimbou, saca? Porque, pra quem não conhece o diretor, ele é 100% excêntrico, saca? Eu já acompanhei outros trabalhos dele. E ele... Não adianta, sabe? É algo que só ele, na minha opinião, consegue transmitir. Saca? E eu acho que eu não cheguei a ler nenhuma novel de Monogatari até então. Mas eu conheço pessoas que leram e elas disseram que a adaptação pra o estilo, né? Que da nova coisa ficou, tipo, maravilhosa, né? Que eles... Quando eles leem a novel, eles ficam imaginando todo aquele estilo de adaptação do Shibou. Isso eu acho muito interessante. Sim. Relembrando aqui do início do filme. E é engraçado perceber, que eu até comentei contigo, que o Araragi parece que não faz parte do cenário, sabe? É tudo tão extremamente realista. Ele se destaca, sabe? Eu acredito que isso seja proposital, sabe? Pra representar o destoamento dele. Porque, tá... Aquele momento... Tá, até pra quem não acompanhou o Bakemonogatari, percebe que ele é um vampiro, porque ele saiu do fora e... Pra fora do prédio que ele estava. E começou a pegar fogo. E nesse exato momento ele cai entre corvos, que estão meio que desenhados como a tinta a óleo, sabe? Bem artístico, podemos dizer assim. Tanto quanto fogo. E, cara, a primeira impressão que você tem desse filme é literalmente o que o Monogatari quer passar, que é... Mano, que esquisito, sabe? É exatamente isso. E, cara... Tá, tirando isso... A próxima cena, que é literalmente o começo de tudo. Digamos que o Monogatari apresenta seu... Maior defeito, na minha opinião, eu acho. Que eu dou a ser ela também. É da trilogia toda, que é a Hanekawa. Antes de entrar na Hanekawa, porque, assim, nossa... Hanekawa. Enfim. Enfim, é o que tu falou de ser muito artístico. Eu concordo sempre com tu, sabe? É algo muito artístico, de verdade. Sabe? Nada é 100% real, mas nada é 100% jogado na tela. Acredito. Eu acho que tudo tem uma espécie de simbolismo, por mais que mínimo. Sabe? E eu acho muito da hora. Tipo, a produção, do Kizu, provavelmente é outra coisa que... Tipo, os destaques do filme, por causa que é realmente lindo, lindo, lindo. Tipo, como você estava falando, no momento que o Araragi, ele está andando, assim, tipo, pelos locais, e ele meio que se destaca, porque dá pra ver que ele é feito 100% ainda meio que aquele traço meio desenhado, e os cenários são tão realistas, que ele se destaca. Tipo, momentos que até parece a própria água, parece que a água é realmente algo real, e não duvido que seja que eles fizeram alguma parada ali pra colocar uma... Tipo, um efeito pra deixar a água menos real, mas, enfim. Ficou algo, tipo, muito interessante. E... Sim. Já falando, né, no início, né, como você falou, né, esse início, ele é impactante. Ele já... de cativa, já. Tipo, ele já... Ele já é muito o que... é monogatari, saca? Todo início de todos os monogatari, sempre senti uma pegada assim, saca? E... Vamos falar, então, sobre a Hanekawa, que, né, enfim... Então, é o que podemos dizer. Eu, antes do cast, eu e o Acerola estávamos discutindo umas ideias, e chegamos à conclusão que não dá pra definir a Hanekawa em poucas palavras, sabe? Era um personagem muito complexo, muito trabalhado ao longo das temporadas, e nessa, no início, ela é reduzida à waifu genérica, submissa ao protagonista, sabe? É algo realmente perturbador, na verdade, pra quem assistiu. E eu acho que a grande parte aí dos fãs vão concordar com a gente, porque é realmente ridículo, saca? O que eles fizeram com o personagem. Porque, assim, eu não sou... Eu, Luiz, a gente não é os maiores fãs de monogatari, da vida, saca? Então, se a gente falar alguma besteira aqui, alguma coisa que você não concorda, ele não é pessoal. A gente só tá conversando mesmo sobre o Kishisho, mas eu acho, tipo assim, a Hanekawa, ela é uma personagem que eu gosto muito dos outros monogatari, por causa que ela é uma pessoa muito... Muito, como posso dizer... Ela é bem excêntrica, de fato, saca? Ela tem toda aquela ideia, tipo, ah, eu não sei de tudo, eu sei o que sei, mas na verdade, tipo, sempre é conveniente, ela sempre sabe a resposta de quase tudo, saca? É muito... É muito engraçado. Mas, como o Luiz falou, o que eles fizeram com a Hanekawa nesse filme ficou algo muito superficial. Assim, ah, mas a Hanekawa, ela se passa antes dos outros, então ela é diferente, mas, cara, não é tão antes assim, e também não é, sabe? Não é tão absurda, ela não muda tão absurda assim, não tem como, porque é outra personagem. Pra mim, é outra personagem. É literalmente, é outra pessoa, sabe? Quem não acompanhou pode até achar, aceitava a Hanekawa, mas quem acompanhou todo o Monogatari sabe exatamente o que ela não faria e o que faria, sabe? E essa, com certeza, não é a Hanekawa. Cara, tá, pra avançarmos e não focarmos muito na Hanekawa, eu gostaria de destacar a cena do... que... Tá, a primeira cena que a Hanekawa aparece é só a calcinha dela levantando e o Araragi ficando com vergonha. Isso já representa todas as aparições dela no Kizu. Não, então, deixa de ser algo realmente... Tipo, por exemplo, no Bakimonogatari, na verdade, se eu não me engano, a primeira cena, tipo, literalmente a primeira cena é o Araragi andando na rua, ele vê a Hanekawa e, tipo, chega um vento, assim, e levanta a saia dela e ele vê a calcinha. É como se, tipo, um negócio pra te fisgar, assim, na hora, tá gado no itzinho, só pra te fisgar, pra tu continuar a assistir. Só que aqui não é bem assim que acontece, parece que eles... Esse é o seu maior personagem puro fanservice, saca? Tipo, ela ficou muito besta, ela ficou aquele... Aquela protagonista boberol, tá ligado? Meu Deus do céu, não sei nem o que falar, saca? É algo que mexeu comigo, de certa forma. Porque eu gosto bastante da personagem, né? Cara, ver a Hanekawa que nós conhecemos e gostamos reduzida a isso é bem triste. Queria também fazer uma alusão que eu falei no começo do cast que foi que eu falei que foi uma experiência meio que, não posso dizer... É ruim, eu falei em certas partes ruim e essa foi a parte da Hanekawa, não me matem, fãs de Kizumano Gatari, por favor. E é isso. Mas eu queria levantar um assunto, Acerola, que é o que eu acho que nós vamos debater ao longo dos filmes, é claro, mas é já a introdução do que... do conflito do Ararag, pra vamos dizer assim, que é ele... a interação dele com as pessoas. Sim, isso é algo muito interessante do filme, na verdade, por causa que o Ararag, ele é aquele protagonista meio fechado, meio incluso, saca? Que ele não deixa transparecer muito, ele só é na dele e ele prefere ficar na dele, saca? E eu acho que o arco interessante dele nesses três filmes é essa parte dele se desenvolver com as pessoas que ele vai conhecendo durante esses três filmes, saca? Sim, exato. É algo que realmente é interessante, saca? Não é muito absurdo, mas também não é muito superficial, sabe? É funcional, eu diria. Vemos... Falando um pouco a partir da cena mais agora. Vemos que a Hanekawa tá... Não vou dizer que é forçado, tá ok, mas ela, já vemos que ela se afeiçoou com o Araragi e é justamente isso que faz a Hanekawa se interessar pelo Araragi, sabe? Perceber esse lado dele e de... Como nas palavras dele ele fala que ter um amigo é bem complicado, tipo, ter pessoas que você se porta é complicado, pois se essa pessoa sofrer, você também sofre e tudo que... Ah, se ela estiver passando por um arboca, você também vai passar. Tá, pode ser bem egoísta falando por esse modo, por esse lado, mas é bem tocante e é o que vai... Como eu posso dizer? É o que vai literalmente ser passado essa mensagem ao longo do Kizu. É, então, esse é algo muito real, porque... Monogatari é muito isso, saca? Pra quem assistiu sabe, porque... É sempre... Tem sempre essa pegada, meio que... Então, desenvolver um personagem, até mesmo algumas mensagens... Monogatari é muito isso no geral, saca? Ele é literalmente sobre os personagens, saca? O que importa é ali, de fato, são os personagens e as relações deles. Aí tem algo que é muito... que é muito genial, na minha opinião, que é a razão, tipo, das esquisitices, por exemplo, né? Das aberrações. Diga da maneira que você quer falar. Que elas são reais ali e elas têm... Elas geram conflitos, saca? Às vezes são muitos... Muitas vezes são partes de certos personagens que acaba... Tipo, como posso dizer? Não... Quer dizer, desenvolver eles longe disso, mas mostrar outro lado deles, saca? E está muito atrelado, a experiência de Monogatari é muito atrelada a isso, saca? É algo realmente muito interessante. Eu queria... Você tocou no assunto de esquisitices, diferentemente de um anime chamado Burning Girl, que não é tão exagerado, sabe? Eles... As esquisitices, meio que como a Estrola falou, são reais, sim. Mas tem um lado, eu posso dizer, analógico, sabe? Com problemas realmente pessoais. Como, por exemplo, a Shinjiogara, que no caso do Baki, ela perde o peso, literalmente, ela fica sem peso algum. E... é claramente uma alusão aos problemas que ela tenta esquecer, tenta... Ela não quer comentar com ninguém, sabe? Ela esconde isso, ela quer literalmente afastá-los e tornando-a vazia, sabe? E também, é um ponto de partida para falar sobre o... Continuar falando sobre o Doararagi, que ele é o primeiro que tenta ajudá-la. E é o que esse filme Kizu vai desenvolver. Esse... Essa facilidade do Doararagi a partir desse filme, é claro. de querer ajudar as pessoas e querer se relacionar. Sim, sim. É muito isso. Como eu falei, a experiência monogatária é muito isso. Sim, sim. Passando dessa primeira cena que estávamos nos alongando, mas é monogatária, então... Vemos que o Doararagi vai comprar, como eu posso dizer, uma revista... erótica, enfim. E, cara, na volta, na volta dessa livraria, meio que acontece uma das cenas mais geniais em... como eu posso dizer, em... É sim, de direção, animação, cara, tudo. É muito perfeito, sabe? Eu amo essa cena. Eu chuto a dizer que é a minha cena favorita. Chuto a dizer. Mas tem o final, né? Mas o final, acho que vai chegar lá ainda. Mas... o que eu acho da hora é como nessa parte monogatária, ele se torna muito... É meio idiota isso que eu falava, mas ele se torna muito real, de certa forma. Ele passa da... daquele negócio meio... Tipo, ele sai daquela... Depois daquele diálogo com a... com a Anikawa, que é meio besta, tá ligado? Diálogo meio... Meio, né? E já parte depois, O Araragi, ele vai comprar uma revista, né? Mais 18. Essa parte é maravilhosa também, é muito engraçada também. Mas aí, quando ele sai, ele vê, né? Ele para na frente da entrada do... pro metrô e ele vê o sangue nas escadas e pá. Mano, essa cena é tipo genial, saca? Que é a primeira vez que ele conhece, que na minha opinião, acho que o Luiz vai concordar também, que é a melhor personagem desse filme inteiro, que é a que se chama Jacerola, o Orion, o Arthur, o The Blade, exatamente esse nome. Sim. Que... O encontro deles dois é tipo... Muito, muito... Muito genial, saca? Tipo, ele descendo lá, tipo, todo com medo, caralho, o que tá acontecendo. Aí ele vê ela lá, ela tá assim, as duas pernas, os dois braços, e ela, tipo, pedindo ajuda, eu acho engraçado como o Araragi, ele quebra completamente nessa cena, saca? Sim, eu... Gostaria de falar, antes de partir pra essa cena, falar sobre o sangue, justamente o que você falou, que é, mano, ele está no rodo deserto, com todo, totalmente, sombreu escuro, e o sangue, como eu posso dizer, vivo, sabe? Cara, essa cena é fantástica, e a trilha sonora de fundo, com o Araragi andando, como eu posso dizer, em câmera lenta, e cada vez mais sufocando a gente também, pra saber o que acontece. E chegamos e vendo nos atalques, o Acerora já comentou, que é a... Kishoto, Acerora, ou o Ratsona Bredo? Enfim, tipo, o que vamos batizar de Kishote, ou o Ifo Eterna, é isso. É o Ifo Eterna, tá bom. Aí vemos, vemos que ela implora ajuda para o Araragi, de início, muito esquisito, pois, é pela aparência dela, eu não posso dizer, pelo conceito inicial dela, não parece que seria isso, já quebra a nossa expectativa, mas o Araragi foge, como a Acerora fala, e quebra, mas depois ele retorna, mostrando também a sua, como eu comentei antes também, a sua personalidade, que vai ser construída a partir desse filme, que é ajudar os outros, a interação, sabe? Eu acho que essa primeira cena, esse primeiro encontro, na cena não, esse primeiro encontro deles, é onde começa, saca, o arco real da Nararagi. Muita gente vai falar, não, mas já começa lá na Korhanical, mas o diálogo que tem com a Korhanical, não me fisga tanto, como a ação que ele faz, quando ele encontra a Axie Shot, que é muito legal. O que eu queria comentar, é que, não tem outra palavra, para descrever a cena, que ela pula, para sugar o sangue dele, é como, não tem outra palavra, para descrever, que não seja cinematográfico, sabe? É muito linda essa cena, bastante linda. Que ainda pulamos, eu sem querer pulei, desculpa, explicar o que ela estava, pode ser, à beira da morte, e o Araragi ofereceu o seu sangue, para poder salvá-la. Então, nesse momento, ela aceita, ela cria uma afeição, pelo Araragi, e sugou o sangue dele, e a partir daí, ele se torna um servo da Axie Shot, que voltamos, de um vampiro sim. É sim, um vampiro, servo da célula e um vampiro. E voltamos, para o começo do filme, que é justamente, ele saindo do prédio, pegando fogo, sabe? Essa cena é maravilhosa. Engraçado, por causa que, aí, tipo, já contextualiza tudo o que aconteceu, aí tu já entendeu, porque que você foi fisgado, lá no início do filme. Aí, depois, né, depois a Axie Shot, acaba salvando ele, só que, uma coisa legal, é que, já que ela, ela perdeu os membros dela, ela tem que, ela pode voltar, só que ela volta, de uma forma menor, saca? Ela se torna criança. Sem, é, sem palavras, assim, conceituais, ela se torna uma lolly, vamos falar, a gente logo, podemos falar assim, ela se torna uma lolezinha, e, a partir daí, o filme, ele toma um rumo, que, eu não sei descrever, para ser sincero, se eu realmente gosto, eu acho um pouco esquisito, né, que ela acaba, ela acaba contando, quem ela é, que ela é uma vampira, não sei o que, que ele acaba estudando vampiro, só que, pelo fato do Ararag, ser o servo da Axie Shot, ele, ele é muito forte, ele é forte, pra cacete, e, ele, a Axie Shot, ela manda ele, recuperar, os membros, que ela, que ela perdeu, só que, esses membros, estão com, três, três caçadores, de vampiros, né, que tem, os nomes, mais reais, né, o Dramaturgi, o Episode, e o Guillotine Cutter, e a partir daí, o filme só desenvolve, nessa parte, o Ararag vai atrás deles, e ele luta, sim, cara, eu queria comentar, que o Nils, em si, ele tem uma capacidade, tão fantástica, de criar nomes, sabe, tá, brincadeira da parte, é, a cena, em que ele se encontra, com os três, mano, que ele está sendo cercado, é outra cena maravilhosa, acho que a segunda, mais, o cara, mais marcou, essa cena, que o Dramaturgi, o Episode, o Guillotine Cutter, eles estão caros, desculpa, tive que ter no meu momento, falar os nomes, os três nomes de uma vez, desculpa, mas, é, cara, a animação, cada um chegando em câmera lenta, e a musiquinha, aumentando cada vez mais, deixando cada vez mais apreensivos, e pensando, caralho, que foda, vemos a primeira aparição, é, não posso dizer, do filme, é, no filme, e, na cronologia, que é o, o Shino meme, nossa, e é, e é uma loucura, tá ligado, a apresentação dele, tipo, ele chega já, botando moral, tá ligado, tanto que os caras, eles acabam, eu acho que meio que se assustando, e vão embora, tá ligado, isso seria mais para, sei lá, apresentar, os próprios, os três caçadores, né, e, o Shino, ele chegando, sei lá, Shonen, Shonen, Battle Shonen Style, tá ligado, total, eu acho, eu acho interessante essa parte, porque o Shino, na verdade, pelo menos até onde eu assisti, Manogatari, ele é um personagem, muito, muito intrigante, enfim, ele, ele, eu gosto de dizer que ele é um personagem, que é uma mistura de todos os estilos de personagens, que são bons, saca, ele tem todo aquele tipo de, aquela personalidade, que, é muito difícil de alguém não gostar, saca, e, eu gosto muito dele, como ele não, ele não, ele não te fala o que exatamente ele é, e que ele diz que ele só quer o equilíbrio, né, ele busca o equilíbrio, se tiver o equilíbrio, tá tudo bem, né, isso é algo, me intriga até hoje, saca, me intriga bastante. Sim, é um conceito bastante interessante, para o Shino, que é, outra palavra que eu descreveria, é, cara, ele é um enigma, sabe, ele é um enigma, eu vi somente até o Second Season, e vi o Kizumonogatari, ou seja, eu não tenho noção nenhuma, de o que acontece depois, mas, é isso que eu acho dele até agora, mas, beleza, ele se oferece a ajudar o Araragi, justamente a partir desse, dessa, podemos dizer, filosofia dele, é, tá, filosofia, que é o do equilíbrio, e, é, basicamente o primeiro filme acaba, e, eu acho esse primeiro filme maravilhoso. eu, chuto, pra mim, que é o meu favorito, entre os três, sim, ele, eu gosto muito da dinâmica dele, do início até o fim, ele é um filme, que é aquela, é aquela coisa que eu falei, tipo, se você começar por Monogatari, a partir do, do Kizu, você vai se interessar, saca, provavelmente, porque é algo que realmente te bota dentro do universo, perfeitamente, a produção é maravilhosa, direção sem palavras, e os personagens, né, muito legais. É, o único defeito, que eu vi, que eu falei, foi, que nós comentamos aqui já, foi a Hanekawa, mas, nesse, ela nem aparece tanto, sabe, ou seja, foi até um ponto positivo, a partir disso. É, ela aparece, se eu me engano, no máximo duas vezes. Sim, sim, mas, em compensação, que nós até brincamos, falamos que, o segundo tem, excesso de Hanekawa, então, faça as honras. É engraçado, né, quando a gente fala, tipo, ah, tem excesso de Hanekawa, só que isso era pra ser algo positivo, sabe, tipo, caralho, Hanekawa. Então, era algo foda. Mas, ai, ai, o segundo filme, por onde começar? Bem, o segundo filme, eles apresentam mais, sobre o Dramaturgy, que é um caçador de vampiros, ele é um vampiro, que caça vampiros, né. Então, aqui já, é uma coisa que, acontece, nesse filme, que eles não chegam a explicar, mas eu, eu tenho, acho, uma explicação do porquê, acredito eu. Que, na verdade, todos os vampiros, de, no Onagatari, eles possuem uma habilidade, né, dizem, amigos meus, que leram a novel, disseram, pelo menos, que isso realmente é uma habilidade deles, que eles podem, eu não sei o nome da habilidade, mas eles podem criar, sabe, é tipo uma espécie de metamorfose. Por exemplo, o Dramaturgia, ele consegue criar lâminas nos braços dele, no braço dele, sabe, e isso é algo, meio mal explorado, digamos, porque depois, lá na luta, no final, contra o, o guillotine cutter, é algo que, assim, tu fica, que, sabe, tipo, tu fica sem saber o que de fato aconteceu, mas é da hora, eu já falo sobre isso, porque eu acho que é algo que eles vieram ter explicado, mas eu acho que pra quem leu a novel, tipo, não precisava, então acabou se tornando algo que só pra quem realmente leu a novel, iria entender, saca? Sim. Mas, eu, eu acho que não é um defeito de fato, porque eu acho que é um pouco perceptível, sabe, que tu consegue, se tu prestar atenção, você vai perceber isso. Sim. É, eu, ainda não li, mas pretendo muito, cara, esses dias, eu vou pegar pra ler a novel do, do Kizu, mas é uma coisa que me incomodou um pouco, porque, não vou partir logo pro final, vamos pro começo, depois eu comento essa cena que me incomodou, mas vamos para o Araraki, estudando como lutar, essa cena é maravilhosa, ele, que ele é, agora ele é simplesmente um, um garoto que recebe a missão de, tá, mata esse caçador de vampiro super foda, que, ah, uma coisa que eu também esqueci de comentar, que é uma coisa bem interessante, que cada, um desses caçadores tem um motivo, como eu posso dizer, falando assim, parece clichê, ah, ele tem um motivo, óbvio, mas, é meio que uma filosofia, pra cada um, sabe, cada um tem um motivo diferente, interessante, pra, querer, matar a Serola, a Hatsune, ah, que shot, enfim, não dá pra ficar falando o nome dela inteira assim não, não dá, não dá, é algo realmente, puta merda, caralho, como é, como ele pensou nesse nome, eu não sei, sabe, mas, a vida, assim, né, cultura da maturgia, é muito, eu acho muito engraçado, né, cara, uma coisa que eu acho engraçado nesse filme que eu acho legal, é que ele não esconde a violência, ele é um filme violento, e, mano, tipo, a primeira cena, o Araki já toma um pau, ele já perde o braço, saca, é muito engraçado, cara, eu não vou dizer que, ah, paga de gama, mas eu não sei de nada, tá, eu procuro antes, é, de ver o, os filmes, eu, não, não soube a luta toda, beleza, eu soube algumas coisas, depois, eu pesquisei tudo, porque eu já tinha assistido, é claro, e vi que, mano, a luta do dramaturgino na novel, é muito melhor, é muito melhor, eu não sei se o Acerola já viu, mas, quer que eu comente? Não sei, não sei se eu cheguei a ver, se eu vi, eu não me lembro, saca? Sim, é, beleza, vamos começar, vou voltar ao início, pra falar uma coisa interessante, que o Araki, ele, começa, tá, tá treinando, como lutar, como socar, mas, do nada, aparece cenas, tipo, ele arremessando uma bola de brilho, ele, arremessando, que até brinco, e virou o Diamond Noise, na hora, mas, ok, no, eu, disseram, seres, disseram que, é, nesse momento, que ele, ele comprou três livros, um livro de luta, um de beisebol, e, outro que eu não me recordo agora, mas, foi pra disfarçar, uma coisa tão esquisita, e, nada natural, de, ah, vou comprar um livro de luta aqui, sabe, um adolescente do colegial, mas, tudo bem, é, isso foi apresentado, antes, e na luta, é, em si, ele se passa no colégio, do Araragi, ah, não, isso é, é, tipo assim, é engraçado essa parte, por causa que, agora que tu falou, eu me lembrei, isso realmente, né, eles falam que na novel, ele, ele compra três livros, um de beisebol, um de luta, e um outro pra disfarçar, pra não ser, algo tão esquisito assim, sabe, sim, né, é, é todo aquele esquema, né, o Araragi é aquele cara meio, cruz, sabe, ele não gosta de, transparecer muito, então ele, só que o problema, é que ele, quando ele compra, o filme só deixou claro que ele comprou o livro de, de beisebol, e mostra ele lendo, então em cenas do, do filme que ele tenta fazer um golpe, alguma coisa assim, que tá relacionado a beisebol, dá um, tipo, um flashzinho na tela, mostrando a página, saca, pra gente, pra gente entender da onde que ele tirou aquele movimento, né, e tem muita coisa, agora tu falou, me lembrei, né, o próprio patruller ter escolhido a escola pra lutar, porque era algo que ele já conhecia, era um lugar que ele já conhecia, sim, tem todo esse esquema, eu acho que ficou muito mal explicado no filme, é aquele negócio que eu falei, eu acho que pra quem leu a novel, não vai sentir isso, porque ele já sabe, a pessoa já sabe, mas, no filme ficou escrito. E, tá, a cena em si, a luta em si é maravilhosa, é esteticamente, visualmente, é maravilhosa, eu, eu comentei até pra essa hora, quando, eu termino, eu fiquei, eu só falei, mano, incrível essa luta, mas, é, antes, não, tá, depois eu comento isso, é, o Acerol, o Acerol, o Araragi ganhando o Dramatogi, é arremessando aquelas, bolas, como eu posso dizer, de arremesso, aquelas bolas de ferro, uma bola maciça, ele, é, consegue derrotar o Dramatogi, ele se rende, é, o cara foi maravilhoso, aquela cena, ele correndo na chuva, em câmera lenta, e a bola acertando, uma cara maravilhosa, aquela cena. Eu acho que ele pega a bola de beise, se não me engano, só que, eu acho que, a representação visual, foi tipo, uma bola de boliche, sabe, sim, sim, de tão forte, que era o impacto, sabe, eu acho que eu falei, né, o Araragi, ele é forte, pra cacete, ele é muito forte. Aí, depois vemos que, a Hanekau, estava vendo tudo, e é nesse, era nesse ponto que eu queria chegar, porque, eu esqueci de comentar, a cena, a cena, antes do, da luta contra o Dramatogi, que é o Araragi, querendo, afastar da Hanekau, sabe, e trazendo aquele conflito, de novo, de não querer interação, com ninguém, porque ele não quer se machucar, tipo, aquela sensação egoísta, de, ah, tá, eu acho que essa cena, foi mais para ela, nos machucar, do Dramatogi, sim, mas também, seria representante, eu, eu, vi como representante, esse conflito, que eu comentei, mas, é bem, pesado, assim, ele, falando provas, extremamente cruéis, para a Hanekau, aí, mano, apagando o contato dela, sabe, e, literalmente, quebrando a garota, sabe, ele foi muito idiota, ele foi muito arrogante, muito idiota, sabe, eu acho que, uma coisa genial, é que, eu gostei dessa cena, porque, ela não, foi forçada, porque, de certo modo, eu entendi, o Araragi, sabe, eu só acho que foi desnecessário, ele não precisava ter sido idiota, daquele, daquele jeito, sabe, mas, foi um pouquinho, né, para mim, um pouquinho compreensível, mas não precisava, essa cena, eu gosto bastante dessa cena, que vai ter, aí, e, a primeira, a primeira de muitas, puta que pariu, para com isso, Hanekawa, que vai ter muito, daqui pra frente, que é, a cena que eles, se reconciliam, se reconciliam, no caso, perdão, e, ela fala, ah, o que eu posso fazer, o Araragi, ah, mostra a calcinha, a Sarola, a Hanekawa, que conhecemos, o que ela faria, fala aí, o que ela, o que ela, tá, cara, no máximo, ela brincaria, ela faria, sim, sim, mas depois, ela daria um tapa, na cara do Araragi, sim, eu acho que ela, o que eu espero, da Hanekawa, ela, ela fazer um monólogo, falando sobre, porque ela não, motivos, ela não fazer aquilo, e no final, chamando ele de babaca, pervertido, mas adivinha, ela mostra, pra ele, nesse filme, porque sim, kkkk, enfim, tá, essa é uma, foda, né, cara, foda, esse é o primeiro, excesso de Hanekawa, sabe, tá, até aí, beleza, a luta do dramaturgy, eu admito, eu levo, como, uma ótima luta, eu curti muito, mas, poderia ser, melhor explorada, a relação da Hanekawa, com a Araragi, no começo, ele, meio que, é, evitando ela, com motivos, acho bem interessante, mas, a partir daí, já começa a desandar, sabe, é, eu acho que, eu, eu converso que, essa cena, já, 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 me incomodado bastante, claro, mas, o que sucede, isso é, não para, não para, até, até no terceiro filme, tipo, esse excesso de, idiotice, de, sexualização, desnecessária, não para, não para, é, é algo que, me incomoda, bastante, assim, é que, é complicado, por causa que, eu não entendi o porquê, saca, eu não sei o porquê, o que aconteceu, na hora da produção, para eles transformarem a Hanekawa, nisso, até brincamos, eu e a Serola, mano, isso foi passado um cinema, tá ligado, eu imagino, ah, cara, tá, a próxima cena, é meio que, ok, eles recuperam, o braço, se não me engano, do, da, Kishot, ela já, é, meio que, avança um estágio, sabe, ela fica maior, e temos o, é, fica um pouquinho maior, enfim, acho que a gente pode, falar já, da luta contra o, que, ele é um, meio vampiro, aqui no caso, ele é um, meio vampiro, caçador de vampiros, só que, cara, eu, juro para você, que, eu não entendi, acho que nada, nessa luta, não entendi nada, tipo, nada, eu partilho da mesma opinião, tá, ele apareceu, ah, outra, outra coisa, ele apareceu, tá, e lançou uma cruz gigante, e é isso, mano, ele só tacou a cruz, e começou a luta, e é isso, é o, mano, a luta é o episódio, tacando cruz, e o, e o, araraga correndo, e a, mano, é até, um ponto que é, eu, confesso que eu me surpreendi muito, mesmo sabendo que a personagem, sobreviveria, que é quando a cruz acerta, a Hanekawa, que apareceu lá, pra, é, tentar ajudar, o, o, araraga, que, outra coisa, que esquecemos de comentar, que foi, eu achei, eu achei, bem conveniente, ah, você é um vampiro, tá, beleza, araraga, vamos lá, vamos combater, sabe, sim, 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 concordo, é algo, assim, é, sinceramente, pra mim, não vede nem cheira, mas, é, eu concordo, cara, enfim, essa cena, tá, é, agora, sucede uma coisa interessante, que é, depois da trocação de golpes, entre o episódio de o Araragi, a Hanekawa morre, entre aspas, e, a série toma uma, bem interessante, que é o Araragi, meio que perdendo o controle, e, tá, mais uma vez, o conflito dele, do início de, ah, eu, não quero, me aproximar de pessoas, não quero, criar ligações, laços com as pessoas, porque, eu vou, literalmente, eu vou sofrer, sabe, se ela sofrer, eu vou sofrer, que ele acabou de passar, e ele sentiu na pele, agora. Sim, isso aí, é bem interessante, é aquilo que eu falo, né, é algo que não é superficial, de fato, mas, também, sabe, não é demais, sabe, é bem regrado, eu gosto muito, desse arco da Araragi, dele se desenvolvendo, sabe, é algo que, realmente, realmente, me agradou bastante, esse foi um dos pontos altos do, do segundo filme, pra mim, tinha tantas cenas de excesso de Hanekawa, moe, chata pra caralho, eu, eu gostei bastante disso, tá, e tinha, aí as lutas, também, assim, as lutas de Monogatari, elas são, algo bem, bem escrachado, sabe, elas são lutas absurdas, assim, elas são, algo, muito louco, só que, não deixa de, de, não fazer sentido, e, eu acho que, algo que não, não, não me cativou, nessa luta contra o episódio, é que, não fez sentido nenhum, pelo menos, pelo que eu vi, se na novel é diferente, se tem alguma coisa, que está explicado na novel, eu não sei, né, provavelmente, eu deixei passar algumas coisas, mas, assim, de cabeça, eu, não entendi, não entendi nada, cara, eu partilho a mesma opinião de, cara, foi muito, confuso, sabe, cara, aquilo foi tipo, luta de Dragon Ball, sabe, sim, ou, é um bagulho, agora que, beleza, a estratégia foi, ah, a Hanneka apareceu e falou, ele, ele se transforma em névoa, que a Hanneka estava tentando falar para o Abrarag, e eles tocam, ah, então, é água, a névoa é água, então, vou levantar a poeira, e ele vai aparecer, tá, ok, ok, não, foi, foi meio forçado a maneira que ele chegou a isso, mas, tá, vamos seguindo, e ele estrangula o maluco, sabe, essa foi uma cena muito interessante, que quando o Oshino chega e fala, parabéns a Drag, você perdeu sua humanidade, sim, essa cena é muito legal, ele não mata, ele não chega a matar o episódio, ele chega a atordoá-lo, só que é pesado, do mesmo jeito, eu chego a matar, e, com isso né, já, com a vitória, eles conseguem, né, eles conseguem pegar mais membros da acerola, e, mano, aí já, ela já começa, tá ligado, a crescer de novo, um pouquinho mais, ela já começa a ficar linda pra caralho, já começou a virar, a, quase, o Iphone Eterna, sabe, quase, sim, tá quase, 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 eu acho que, Luiz, eu acho que eles podem passar pro, terceiro filme, que eu acho que é, o ápice aqui do cast, é o que vai ser, que falam sobre, isso vai ser, óbice, mas, antes acerola, esquecemos de uma cena, eu, é, eu acho que esquecemos de uma cena, que é, antes da, luta contra o Guilherme Cutter, e depois da luta contra o episódio, que é a Hanekawa, por motivo algum, dando sua calcinha, a Wararagi, ah, ah, pior, tá, tem, bah, meu, tá, tá, tem um motivo, eu fiquei até triste, saca, tipo, bateu uma tristeza, tá, teve um motivo, teve, plausível, não, com certeza não, mas, é, tá, a relação deles, foi além, sabe, eles, tá, a Hanekawa falou que queria encontrar, se encontrar com ele, quando ele voltasse para, para o colégio, que eles iam virar amigos, e o, tá, ele falou, a Hanekawa deu, que assim, ah, você me devolve isso, quando nos encontrarmos, tá, não tinha outra coisa para dar, não sei, sua presilha, mas tá, tudo bem, como a Estrela falou, o ápice do cast aqui, do, é, do Monocatara em si, é o filme 3, e foda-se a luta contra o Guilherme Cutter, porque, puta que pode, porque, é, eu acho que, eu acho que se a gente, começar a falar sobre a luta, vai ser mais rápido, que a luta em si, sim, sim, é, exatamente isso, é algo meio, deprimente, podemos dizer assim, mas, e pelo cast, pelo cast, não, pelo tempo aqui, que levamos para falar, e pelo que dissemos, é, o filme mais fraco, com certeza, é o mais, vou dizer, próximo do ruim, fala aí, desculpe a fã de Monocatara, mas é a verdade, não, não, não bate na gente, é só a nossa opinião, é bom, não é frisar aí, mas, falando sobre o terceiro filme, né, como está falando da luta com o Guillotine Cutter, é que é outra, é outra coisa que eu não, eu não sei explicar, saca, tipo, basicamente, nenhuma luta, né, tipo, o Ararag, ele não utiliza daquela, daquela habilidade que usa o PC, porque cada vez o Ararag fica mais forte, é bom frisar isso, e, ele chega num nível que ele, ele cria raízes da mão e, e, ah, aí, aí, faz uma analogia ao que você falou, com o Dramaturgy, que ele, muda de forma, tá, isso eu entendi, mas, primeiro, é outra coisa que eu também gostaria de comentar, que, antes do Ararag, do Ararag pra luta, o Oshino fala, Ararag, você tem que perder sua humanidade, eu imaginei o que, e, que o Guillotine Cutter, sequestrou a Hanekawa, eu, eu, vi como, não posso dizer, você tem que, é, se importar, muito com sua amiga que foi raptada, e, cara, dá seu máximo, foi isso que eu entendi, sabe, que nem da última vez, achei isso muito foda, mas, foi literalmente perder sua humanidade, foi literalmente, não ser mais humano, que é virar, raízes, sabe, é, a gente pode interpretar dessa forma, acho que faz sentido, né, por mais que a luz existência do bem brocha, acho que, é interessante pensar por esse lado, sim, a luta contra o Guts, é, 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 com essas honras, comece o terceiro filme, cara, então, né, seguindo, né, depois do segundo filme, depois, ela, né, com o guilhotini, a Chi acaba descobrindo que, na verdade, o Roshino, ele acabou roubando o coração da Kishore, né, só que ela não sabe disso, e, aqui, acontece algo, interessante, muito interessante, o terceiro filme, uma peculiaridade, o terceiro filme, que me agrada bastante, são os diálogos, sim, os diálogos aqui, eles passaram pra mim, na minha opinião, ter uma forma mais, expositivo, saca, começou a ser, tipo, muito real, passar muita sinceridade nos diálogos, até agora, não tivemos, aqueles diálogos de Monogatari, tá, certas cenas, com a Shinobu, talvez, mas, o terceiro foi o ápice, sabe, foi o que, tá, que é o Monogatari, de sempre. É, exatamente, e, por exemplo, com, tem um diálogo com, a Kishore, né, que, agora, ela já tá, adulta, né, virou a waifu suprema, sim, sim, que, tipo, o Araragi, ele fica mó feliz, nossa, não sei o que, tá, ele fica feliz, sabe, concluiu o objetivo dele, não sei o que, só que, cara, ele esqueceu de uma coisa, a Kishore, ela é uma vampira, ela corre o humano, aí, como a gente falava do diálogo, tem uma parte, né, que o Araragi, ele sai pra comprar comida, né, mó feliz, depois de ele ter, né, conversado com ela, é um diálogo bem interessante, que eu não me recordo muito bem o personagemário, mas, um pouco, é um pouco subjetivo também, subjetivo, muito subjetivo, cara, eu lembro, cara, essa cena, eu sinto, desculpa te interromper, mas essa cena é que, eu vou te lembrar e você continua, que é o que a Acerola fala do discípulo, tá, que é uma coisa, vai ser importante mais pra frente, É, sim, exatamente, ela fala sobre, como ela tinha, né, um servo, que, que serveu ela há muito tempo atrás, muitos anos atrás, pra quem não sabe, é que short ela, uma vampira que vive há milhares de anos já, vive aqui, e, como eu tava falando, né, o Araragi, ele sai, depois dá pra comprar comida, não sei o que, ele sai, vai pro, o supermercado, aí, quando ele volta, ela tá, literalmente, comendo, o guillotine cutter, né, essa cena é muito legal, era só que o Araragi, ele quebra completamente, e eu acho da hora, o que a X-Shot pergunta pra ele, ué, você não ia trazer aquela, aquela comida ambulante de, de quatro olhos, né, falando, que seria a Hanekawa, com os óculos, e ele, tipo, é muito, o que eu gosto da cena, eu queria falar sobre ela, é que ele quebra completamente, é muito legal. Sim, exato, uma cena, literalmente, a próxima cena, ele quebrando tudo do armazém, sabe, é muito incrível, por enquanto, ele, ele fala, grita, em desespero, falando o quanto ele, é, o quanto foi um idiota, de não ter notado aquilo, a situação que estava, parece, ocorrer no caso, e, ela mostra a X-Shot, meio que, é, comendo o guillotine cutter, e, depois, após isso, não, antes, antes, eu gosto de ressaltar a direção, que é, tá, tudo, tá, tudo bem até agora, a X-Shot, parece ser gente boa, está, claro, o I foi eterno, teve um monólogo com o Araragi, muito bom, eles, se aprofundaram, sabe, os dois se conectaram mais ainda, é, a servo e mestre, é claro, e, tá, tudo bem, o Araragi rindo, aí na volta, quebra completamente, a trilha sonora para, e mostra o guillotine cutter sendo cúmedo, é, muito sensacional isso, é da hora, é, e a cerola, vamos para a cena, a melhor cena, a, 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 entre aspas, né, entre aspas, melhor cena da vida, cara, a cerola, quase 30 minutos, dessa cena do armazém, que eu não, me recuso a comentar, então, faça as coisas, pode ir, ai, tu deixou logo para mim, né, enfim, né, tá o Araragi, quebrado, né, depois dos acontecimentos, sai, em choque, completamente em choque, ele liga para a Renekawa, que ele precisa conversar com a Renekawa, por causa que ele precisa de ajuda, não sei o que, a Renekawa chega, é, é triste, é triste, comentar sobre essa cena, ainda mais a gente tem que falar sobre, porque eu acho que essa aqui é uma cena que qualquer fã de Monogatari não passa pano, acredito, eu espero que sim, eu, eu espero que sim, eu espero que sim, mas, enfim, chega a Renekawa lá, eles começam a ter um papo, e não sei o que, isso é um papinho, tipo, bem, foda-se mesmo, não frisou na minha cabeça, mas, eles começam a entrar, ah, eu não quero lembrar sobre isso, mas enfim, eles começam, fala, por favor, Luiz, por favor, fala, tem, tem coisas interessantes, tem sim, com certeza, porque ainda é o Shinbo, sabe, não é um autor, é, tipo, tá, ah, alfinetada básica aqui, Nanatsu, Kaka, enfim, é, tá, mostra que a Renekawa, é meio superficial, é, ela querendo, de todas as formas, ajudar o Araragi, é, mas é interessante, porque mostra ela correndo, e falando, é, tem alguma forma de eu te ajudar, Araragi, alguma coisa assim, e mostra ela meio que, num plástico, ela tentando impor o plástico, furar alguma coisa, ele tá impedindo ela, que ela literalmente, tentando criar contato com o Araragi, tá, isso foi interessante, até, os dois ficarem se olhando, e ela fala, ah, você tá nessa posição para olhar a minha calcinha, né, hahaha, e mais uma vez, puta que pariu, para, Hanekawa, para, por favor, só te peço isso, por favor, para, velho, eu, 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 eu cansei de, é, contar as vezes, que o Araragi tá assim, sentado, e ela fala, ah, você tá nessa posição para olhar a minha calcinha, o Araragi tá, sei lá, andando de bike, ah, você tá de bike, porque você quer olhar a minha calcinha, não é mesmo, é, é essa Hanekawa que foi, é só isso, eu não, essa hora eu me recuso, quem já tá vendo até aqui, acho que já viu, eu não, eu não quero falar sobre o que aconteceu, tá, ela pensa, tá, eu vou ajudar o Araragi, tem isso tudo, eu quero ajudar ele, eu quero ser, é, não posso dizer, eu quero me conectar com ele, quero ser amiga dele, e como é que eu posso fazer isso, Araragi? Oh, o Hanekawa, é que, a Serora, que, Shoto, tem uns seios muito afantajados, você também, então me ajuda, que eu posso me desconcentrar, kkk, vamos pular pra próxima, continuar, eu não vou continuar isso, mano, a gente precisa falar sobre isso, eu não preciso, vai, continua, só, só pula, só pula a cena, só, quem, quem ficou curioso, assista, 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 se você não quer assistir o filme, é só procurar no YouTube, é, Kizmonogatari, filme 3, Serandar Malen, você vai encontrar, seja, quebrado, eu ia falar, seja feliz, mas isso você não vai ser feliz, seja quebrado, porque até se você, não ligar, pra esse tipo de coisa, por esse et, essa sexualização, necessária, tu vai se decepcionar, com certeza, e eu acho que o pior de tudo é isso, se você procura, se você procura, pra ver, literalmente, a cena, o contexto da putaria, literalmente, você também vai se decepcionar, então, é só a cena, é só a cena, é só, é só, essa cena é, passando, vamos, vamos voltar pro, pro lado bom da parada, que a gente tá chegando no clímax, né, que o clímax de Kizmonogatari, é algo, inacreditável, é, é, absurdo, em todas, as maneiras, de um lado bom, pra frisar, é, é muito bom, que é a luta, entre a Kizishot, contra o Araragi, sim, cara, eu vi essa luta ontem, e, cara, já entrou, sei lá, no meu top 5 melhores lutas, porque, eu tava, começando com a sorola, é, não faz sentido nenhum, sabe, é fantástico, é só isso, é aquela coisa, nas lutas de Monogatari, isso é aquela coisa, muito escrachada, mas é muito divertido, sabe, é uma situação da descrição, muito alta, isso aqui, é, 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 é engraçado, é muito bom, é muito bom, sabe o que me lembrou, a cena do Araragi, contra a Kambaru, sabe, que ela pega as tripas dele, começa a arremessar ele, eu lembro aquilo, é, é, é muito bom, enfim, depois de muitas cabeças rolando, muitos membros, é, é, rolando, é, tem o, o clímax final, que da, da luta, que, tá, é o Araragi, meio que ganhando dela assim, mas, voltando ao, beleza, como é o final do filme já, é o fechamento do, do arco do Araragi, que é ele, que é ele, eu posso dizer, aceitando aquele, aquele, o conflito inicial dele, que é a interação de personagem, que é, ou, interação de personagem, desculpa, vou cortar, que é, fazer laço, sim, é, interagir com as pessoas, onde a Hanekawa, meio que vai tentar ajudar ele, porque ele tá perdendo, ele se joga na frente, ele se mata, literalmente, pra salvá-la, mas, nesse sacrifício dele, ele consegue, eu posso dizer, a cabeça dele sai voando, e ele consegue, sugar o sangue da, que se short, assim, derrotando ela, sugando todo, quase todo o sangue dele, podendo ser isso aí, agora que, você tá falando nisso aí, desculpe interromper, mas, a gente esqueceu de falar algo importante, porque, não sei o filme, que, os vampiros, eles se regeneram, sim, por causa do sangue deles, por exemplo, na cena, onde a Hanekawa morre, o Araragi, usou o sangue dele, pra ela, pra refazer os órgãos, então, aparece esse esquema todo, vocês entenderam, então, o que faz ser essa batalha, Tricky Shot, tão absurda de foda, é isso, é porque, é absurdo, tipo assim, é um arrancando a cabeça do outro, arrancando o braço, sabe, é a produção, nossa, sem palavras, é só, 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 só contempla, então, então, é algo que, nossa, é muito bom, é muito bom. É fantástico, isso é bom. Até a cena dele, o Araragi em si, sugando o sangue da, é muito bom. Esse shot é engraçado demais, porque ele tá só a cabeça, ele começa a crescer aos pouquinhos, saca, é muito bom. Uma cena que ele perde a cabeça, ele continua correndo, aí a cabeça dele, tipo, primeiro ele fica uma cabeça de criança, depois ele vai crescer. É muito absurdo. É muito louco. É muito louco. Cara, é, é, é só fantástico essa, essa luta. Mas, chegamos a, o desfecho do, do filme, que é onde fica, pra mim, além da cena, da luta, obviamente, além da cena da luta, do Araragi contra a Kishot, obviamente, que é, o arco, de ambos, da Kishot, e do Araragi. quer fazer as ondas da acerola? Ou eu faço? Pode fazer as ondas, pode fazer. Sim, sim. A Kishot, ela tem o servo dela que morreu ao mesmo tempo, que comentamos, e a Hanekawa, acho que é um dos resquícios que sobra da Hanekawa de, é, dos outros monogatais, no caso. Que, ela fala, percebe, né, que a Kishot queria morrer, literalmente. que o Araragi iria soltar o sangue dela inteiro, e ela iria morrer. E, ela, a Kishot, ressalta que não, que ela só usa o Araragi, pra, é, conseguir os, não posso dizer, os membros dela de volta, e sonar mais forte, e não queria morrer. Mas, ela ressalta sim, que ela queria, porque ela não, é, ela só queria que o, recuperasse os membros dela, pra ela estar em maior poder, e o Araragi poder voltar a ser humano. Que foi o que ela falhou com o seu primeiro servo. E esse é o dilema dela. Ela, ela, se arrepende muito, de não ter conseguido, ter falhado com a pessoa, que ela, realmente se importava, que é o primeiro servo dela. E, tem uma cena bem interessante, que o Acerola comentou, e, vimos, né, que mostra o servo dela, embora, tipo, uma cena metafórica, analógica, enfim. Quando o servo dela vira as costas, ela perde os quatro membros. E, não ironicamente, quem completa ela, é o Araragi, que seria o segundo servo dela, e que ela criou empatia, e que eles criam laços. Ele, literalmente, completa ela, sabe? É o que ela foi quebrada, foi tirada dela, que foi esse passado dela, traumático, enfim. Que ela, literalmente, não queria mais viver. o Araragi deu de volta a ela, essa chance. Que, ou é o Oshino, ele pede ajuda ao Oshino. É, é uma analogia toda, pra essa cena, que o Oshino vai falar, cara, você não, sugou o sangue dela inteiro. É, ela vai viver, mas vai ser um pseudo vampira. Você vai ser um pseudo humano, e vai ver, é tudo, vai ficar tudo bem. Que foi o que o Araragi pediu, ele pediu uma última coisa, pro Oshino, que fique tudo bem. Literalmente, o equilíbrio, que o Oshino quer. Exatamente. Essa cena é maravilhosa, essa cena é maravilhosa. É maravilhosa. Por causa que, é um desenvolvimento de personagens, muito incrível. Na minha opinião, pelo menos. Sim, é incrível. Nesse momento, eu confesso, nesse momento, eu esqueci o filme 2. Eu esqueci. Não, tô zoando. É, tá. É, aqui, se analisarmos, tá, depois comentamos isso. É, depois disso, pulamos para um, tem um time skip, aí, aparece o Araragi, já com, a Hanekawa, andando, indo para o colégio, de boa, e, em seguida, vemos ele indo, visitar, a Shinobu, que agora, a Shinobu, ficou criança, né? Adeus, Eterna, que shot, mas... É, ela deixou, ela perdeu a sua identidade, né? Algo que aconteceu com ela. É, literalmente. Ela se tornando uma pseudo-vampira, ela acabou perdendo toda a identidade dela. Aí, a partir do próximo Monogatari, ela vai se tornar a Shinobu, que, eu ainda, particularmente, continuo amando, eu gosto muito dela. Sim, sim. casa comigo. E temos a cena que, ela está com fome, e ela vai ser, tem que ser alimentada do Araragi, para não matar mais humanos. E, nesse momento, ela sente fome, e tem um destaque, onde ela, é, sente fome, e mostra que o Araragi também sente o que ela está sentindo. No fim de tudo, ele conseguiu, é, se conectar com a, com a Kishot, com o Shino, com a Hanekawa. É o início de tudo. Para que, a partir de agora, ele, num baque, que, tá, não é o próximo, mas, eu acho que é o terceiro, se eu não me engano. É, começa a querer ajudar os outros, que é o que vai ser a personalidade, central do Araragi, praticamente. E, tem até, uma referência ao nome, do, do, do filme. Que agora, eles são, os cicatrizados, sabe? Tipo, as feridas deles foram, Sim, a Kizu, né, Kizu, pelo que deu a entender, a tradução literal mesmo, para nós, que Kizu é ferida. Sim, sim. Então, contextualiza muito bem, tudo, tudo que o cara viu, né, os três filmes. É, o meme do Capitão América, eu peguei a referência, sabe? É, exatamente. Então, Sorola, o que você, no geral, o que achou do filme? Eu vou, assim, falando no geral, na experiência, que a gente teve com os três, é bom, sabe? Eu considero bom, aquela coisa, é, é uma experiência muito, gradativa, que por mais que, na minha opinião, tenha seus defeitos, é bom, saca? É bom de assistir, é bom de acompanhar, os movimentos dos personagens, é muito legal, eu gosto bastante, o Kizu Monogatari. Eu, particularmente, adorei, tudo, não, tá, não tudo, eu falei, assim, no impulso, mas, tá, o que me, o que não me deixou curtir, tanto o filme, quanto eu poderia, como falam, de novo, foi, é, o excesso de Hanekawa, né, brincadeiras à parte, enfim. E já estão vendo os fãs de Hanekawa, que, tipo, gostam de arrancar no Kizu, querendo nos matar agora. Sim, fãs de Monogatari, Hanekawa é maravilhosa, só que no Kizu, sinto muito, é só mais uma waifuzinha de, ah, pra pessoas idolatrarem. Enfim, é, foi a Hanekawa, o, cara, a falta de desenvolvimento dos conflitos, que eu acho, ou das lutas em si, é, do Guillotine Cutter, do episódio, do Dramaturgia, achei ok, foi bom, mas do episódio do, é, Guillotine Cutter, acho que poderiam ser melhores, que eu, quase tenho certeza que no, no, na nova é melhor. Eu vou, assim, eu acho que estamos prometendo, é, um review sobre, a novel de Kizu, é isso mesmo. Opa, quem sabe, quem sabe futuramente, a gente acabe lendo, e a gente, né, deu uma, faça uma enquete sobre, seria interessante, ou a gente pode, a gente poderia, fazer uma comparação entre a adaptação, e o material original, seria interessante, sim, mas quem sabe, né? veremos, e no geral, eu acho que é bom, poderia ser maravilhoso, sim, poderia, com certeza, mas, não, não deixa de ser bom, não vou tirar o mérito do filme. Eu entendo quem gosta bastante, muito, eu entendo, saca, eu entendo completamente. Os únicos, é, tem coisas que realmente me incomodaram, né? Isso eu não me escondo. Além, tá, os vilões, o que você achou do, é, tá, não é um foco, mas, também são, eram para ser personagens, sabe, assim. É, a gente, a gente pode contar, não, não, não vamos deixar, a deusa, né? Mas, falando da, falando do, do dramaturgia, do episódio, do guilhotini, eu, para ser bem sincero, ele, não é que eu esperava, na hora dessa, eu não esperava muito deles, entendeu? Sim. Mas, eu acho que, eu acho que aconteceu com alguém, que eu acho que, provavelmente alguém esperou muito deles, e provavelmente se decepcionou. Porque eles não tem um desenvolvimento muito, sabe, nem desenvolvimento direito tem, vai ser bem sincero. Eu vi eles, mas, como, é, eu não posso dizer, tá, foram vilões, o único desenvolvimento deles, que eu, posso, assim, considerar, foi, a própria, a própria filosofia de cada um, que um, é, um caça pela fé, outro caça por trabalho, sabe? Eu, com esperança, eu esperava algo, meio mais desenvolvido, mas, eu acho que não senti falta, sabe? É, não foi, não é o ponto, tá ligado? Isso, não foi, tá, o inimigo, como, o vilão entre as suas, era Chris Short, e ela foi bem desenvolvida, sabe? Sim. Eles só foram, como eu posso dizer, obstáculos para desenvolver o Araraga em si, saca? É, exatamente, totalmente concordo. Não, não fede mentira, saca, eu acho legal, eu acho da hora, os três, assim, esteticamente, a gente fala assim, eles são legais, eles são legais, eles têm um caráter muito legal. É, mas eu acho que é isso, né, Luiz, eu acho que a gente falou aí, tudo sobre o Mano Gatari, eu acho que é, é legal frisar para a galera, que assim, se você, qual que é, o que a gente queria passar com essa dinâmica aqui, só eu e o Luiz, a gente é só, não é, eu e meus amigos, comentando sobre, algo que a gente viu, saca? Se você não, se você não pretende ver, não viu, eu acho, pelo menos, que você tem se divertido, né, achado interessante, pelo menos, ou se você que já viu, sei lá, possa ter gostado de passar esse tempo escutando a nossa opinião, ou para você que, sinceramente, não sei se foi por outra forma, sei lá, se não liga, não sei o que, não gosta do filme e tal, espero que você tenha gostado no geral, espero muito que você tenha gostado, né, é o que eu falei, eu achei o filme legal, né, e, eu acho que é isso, né. É, continuando que, o, sobre o raciocínio que, é, aqui, o, o foco, do, desse cast, é, literalmente, como todos os outros, sabe, é o, o descompromissado, novamente, se você quiser algo mais conceitual, mais, que tem uma mensagem, vá para o espaço em aberto, espaço em aberto, se inscreva lá, agora, sabe, que nem rádio, tá ligado, sim, sim, cara, vai ser o contrário, no espaço em aberto, se não se enquece, é o cara, no espaço em aberto, se inscreve lá, mas é isso, pessoal, acho que tem um, espero que tenham curtido a interação aqui, nada, desculpe, mas o monogatari não me mata, por favor. É, espero que, espero que a gente não receba ameaças, só ameaça. Mas, enfim, né, para fazer o que curtiu aí, para você que não nos conhecia, aqui o Centacast, a gente tem essa dinâmica de sempre ser um grupo, sempre comentando sobre alguma coisa, que a gente gosta, que a gente não gostou, o importante é que esse é algo, bom de se escutar, que vocês acabem gostando, e a gente tem muita coisa planejada aí, para vir, muitos cast, então se você se interessou aqui, dá um follow aí, para não perder os próximos cast que a gente vai lançar, tem muita coisa, realmente muita coisa interessante, vários convidados estão vindo aí, vários projetos interessantes, vários estilos de podcast interessantes vindo por aí, então se você curtiu, só dá um follow aí, e acompanhe a nossa jornada aqui, né, Luiz? Sim, e para finalizar, vou chamar de Rian, sabe, porque a gente é uma cerola o tempo todo, então Rian, faça as honras, e fale a famosa frase da personagem, não, do Kizu, por favor, da famosa Hanekawa, para terminarmos um vídeo com chave de ouro, não, então, para encerrar, lembre-se, eu não sei de tudo, eu só sei que sei, o Kizu do Kizu do Kizu, o Kizu do 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 Kizu do